Uma manhã de domingo diferente em Presidente Wenceslau. Muita adrenalina, velocidade, força e um único objetivo, a vitória. E foi assim, feito da primeira Copa Mountain Bike de Presidente Wenceslau. Começando aqui, no recinto da FAIV, em Presidente Wenceslau. Um trajeto de 48 quilômetros, cheio de desafios. Os ciclistas da região e de todo o Brasil participaram do primeiro circuito de mountain bike, realizado em nossa cidade. Muito esforço, muito suor e, no final, muita vitória. Com o apoio de todos, a gente conseguiu alcançar nosso resultado. Quero ter uma prova com sucesso, reunir atletas de alto nível. Quase 300 corredores participaram do evento, que foi separado em duas categorias. Hoje nós estamos aqui com, me parece, em torno de 400, praticamente, 300 e tantos competidores, em duas modalidades. Gente de alto nível, atletas de ponta, nós vemos Wenceslauenses inseridos e participando da competição, e chegando bem colocados. Para os corredores, mesmo da categoria pró, o percurso foi um dos mais difíceis da região. Falando sobre o trajeto, um dos mais duros da região, certamente, um dos mais duros do interior, porque já foi em vários, Indracena, Paraguaçu, Assis, Lúcio, Tessia, Marília, muito duro. Subida no começo, já para esquentar todo mundo, depois muita areia, muito vento, muito falso plano. Então, o Thiago Machado, todo mundo está de parabéns por esse percurso, Marcelo Souza, o organizador. E depois de uma hora e dez minutos, foi conhecido o vencedor da categoria pró. Renato Seabra, de Marília, liderou praticamente toda a prova, mantendo uma larga vantagem no percurso, que teve vários desafios. Um deles, o calor escaldante do Oeste Paulista. Foi um trajeto bem duro, de 48 quilômetros, com certeza, você falou tudo. O calor, eu acho que sentiu, acabou atrapalhando, entre aspas, a todos, né? Mas a gente tem que estar preparado para o pior, digamos assim, né? Faz parte, circuito muito bacana, muito bacana mesmo. Circuito bem seletivo, bastante subida no começo. O Marcelo falou, ah, o circuito todo é plano. Não é plano, não. O circuito foi muito misto. Isso é bacana, incentiva bastante, né? E a quilometragem também foi muito joia. E foi assim, a primeira Copa Mountain Bike de Presidente Wenceslau. Mais uma modalidade esportiva, fazendo sucesso nas estradas wenceslauenses. E aí E aí E aí Tchau, tchau.